Em 10 anos, os casos de meningite no país caíram mais de 30%. Outras doenças, como sarampo e tuberculose, também reduziram. E é a vacinação em dia que tem contribuído para esses números. As vacinas garantem proteção contra doenças de modo simples e rápido. E não são apenas as crianças que devem ser imunizadas. Adultos e adolescentes podem procurar os postos de saúde para manter a carteira em dia. O Ministério da Saúde tem um grande calendário de vacinação que hoje engloba as crianças, os adolescentes, os adultos e idosos. Essas vacinas disponíveis no calendário estão disponíveis em 34 mil salas de vacinas, permitindo maior acesso à população. De 2001 a 2011, diminuiu o número de casos de várias doenças infectocontagiosas que podem ser evitadas com aplicação de vacinas. Esse é o resultado do Programa Nacional de Imunização, que disponibiliza dezenas de vacinas por meio do Sistema Único de Saúde. Em 10 anos, o número de casos de tétano, por exemplo, diminuiu 44%. Os casos de rubeula foram de 108 para zero. Em 2011, a vacina que combate a tuberculose, a BCG, atingiu 107% de cobertura na população, superior à meta prevista pelo governo. O calendário básico de vacinação para adolescentes e adultos inclui febre amarela, tríplice viral e duplo adulto. Para quem tem 60 anos ou mais, o Sistema Único de Saúde disponibiliza doses de influenza, contra gripe e pneumocócica 23 valente. É muito importante, né? Porque essas vacinas devem ser muito caras, né? E a gente ter acesso de graça é ótimo. Há muitas doenças, né? Então, quanto antes prevenirem, eu acho que aproveitando essa oportunidade de ter a vacina, evita muitas doenças. Não são só as crianças, e sim nós também, os adultos. Esquecemos de nós e lembramos só das crianças, né? Precisamos estar bem para cuidarmos deles também. Mas não basta vacinar. É preciso também acompanhar os casos suspeitos de doenças já erradicadas, por exemplo, como acontece no Sistema de Saúde Pública do Distrito Federal. Existem situações de importação de casos. Então, a vigilância epidemiológica, a investigação epidemiológica dos casos suspeitos, que o profissional de saúde, em especial o médico, identifica e notifica, é necessário que a Secretaria de Saúde, ela inicie imediatamente a investigação, até para verificar se de fato é um caso suspeito de uma doença imunoprevenível ou não. Obrigada.